Fala pessoal, beleza? Aqui é Vinicius Samba e a gente vai seguir aqui no nosso, nosso, nossas conquistas, são conquistas longas ainda, tô com uma companhia no meu ombro aqui, agora saiu, tá todo o tempo aqui, comecei a gravar, deixa eu sair daqui, deixa eu sair daqui que não seria uma boa ideia, mas vamos lá. Mais conquistas longas aqui, né cara, que eu tenho que mostrar tudo pra mostrar onde estamos chegando, nossa, não tem uma técnica melhor não, o magos tem, né, aqui é melhor lugar pra estar upando quando a gente chegar nessa conquista, mas tem conquista de upar, é, graças a Deus não, né, senão eu teria que mostrar eu upando. Mas tem uma conquista que tu tem que enfrentar a última forma desse pack, e até onde eu sei, até onde eu sei, tu tem que estar no level 99. E eu vou dizer aqui, uma pequena curiosidade, eu nunca sou fanzaço de Chromotrag, mas nunca, cadê teu MP, cara, por isso que não tem coisa. Nossa, deixa eu dar, eu vou dar um negócio de magia pra ele, ele tá gastando muita magia. Nossa, nossa, ela tirou 900, cara, ela tá muito forte com essa arma. Tu não tá matando como eu quero, Marcos, tu tá fraco de magia. Eu upei a força dela, com a arma dela, mas ela tá com velocidade. A Luca tá meio B10, hein. Tom toma um crítico, nem consigo ver quantos fizeram. E agora a nossa conquista, né, nada mais é do que matar a Mother Brain, que temos todo o caminho pra fazer, pra conseguir. E aqui é um lugar bom pra upar, porque você tá no elevador aqui, tá ligado, depois, claramente, eu tô fraco aqui, senão, não é pra matar esses inimigos com uma magia só. Não precisa muito. Na verdade, é, ó, agora eu, nossa, agora eu tirei um dano que matou, né. Então é por pouquíssimos HP que eu não tô matando eles. Como o Mago zupou o level, já deu uma pequena diferença ali na magia dele. Quando você upa, você upa seus status. Então, aí que deu a diferença. Meu amigo. Calma lá, rapaziada, que vocês vão morrer tudo agora. Herou e acertou o amigo. E aqui, ele já tá morto, já, né. No caso que a minha técnica é que vocês têm que dar sorte para não morrer. Morreu, morreu, morreu. Também, pois. Ó, sempre um escapa. Agora não tirou tanto dano, o que que houve? Olha, tu consegue 2.700 de experiência na última luta. Nossa, a gente conseguiu o Hellbeam agora com o Roblox. Ah, ele tá muito fraco nas técnicas. Eu não preciso enfrentar todo mundo aqui, não, né. Mas eu preciso pegar... Ah, tenho que matar vocês, querendo ou não. Tome. Eu acho que eu deveria ter usado a magia, teria sugado menos tempo. Eu tô querendo fazer essa quest. Mas eu acho que eu não vou conseguir fazer isso. E fazer essa... Ah, será que só uma conquista do vídeo aí? Complica, né. Ó, tirou 900 agora. É aleatório o dano. Acho que é por causa do meu equipamento. Ou é por causa do inimigo mesmo. Eita. Eu tava pensando... Eita porra! Eu tava pensando em upar a magia dos macos. Eu vou botar um... Um acessório aqui. Se eu conseguir terminar essa quest, eu tô feliz, cara. Porque ela é meio longuinha agora que eu lembrei. Aí. Vai nos ajudar bastante, mais ou menos. Tá. Beleza. Eu só queria te liberar aí, meu querido. Não, cara. Faça isso. Então, depois teremos que usar um lugar pra upar. Mas eu falo sobre os lugares. Eu não tô a fim de falar aqui, porque... Eu vou acabar me estendendo. Eu vou acabar me estendendo. Só libera aí. Tá nóis? Ah, tá, tá. É o botão. Achei que era a mesma coisa. Mas eu vou ter que liberar o caminho ainda. Tem que liberar o caminho e essa porra. Tem que liberar pra vocês? Nossa, vocês estão se matando, cara. Não precisava disso, não. Ah, precisava sim. Que daninho. Que daninho. Não, tá. Não vai fazer demorar mais ainda. A gente tem que ativar quatro bonecos. Um deles tá aqui. Outro. A gente tem que conseguir o robô. Eu acho que o robô tá... Não, robô. Ué? Por que tá brilhando assim, robô? Ah, tem que lembrar a sequência. Ah, não. Aqui é onde tu pega o robôzinho. Ah, não vou saber. Mas tem que... Tá com choque, né? Em mão. Mas não é aqui o choque. Ué? Que bagulho isso. Espera aí. Hum. Tá mais longe, né? Eu achei que tava muito perto. Tava muito pertinho. Ah, tá. Isso aqui é só pra me enganar. Ah. Eu ainda não lembro da quest. Vai demorar mais ainda. Não, não, não. Não. Não, cara. Tá, tá, tá. Vai falar com quem lhe interessa. Dá um pouco. Droga. Não sei se é mais rápido. Na verdade, eu tô hesitando. Ele pode se atirar. Isso é impossível. Eu tô hesitando um pouquinho. Por isso que eles estão sendo mais elevados. Por que que sempre um sobrevive? Eles dão boas experiências aqui. Acho que o melhor lugar é aqui e o pesadelo lá. O Black. Não sei se não. Acho que é o melhor lugar. Aqui é pra largar os bonecos, não? Não, não. Aqui é pra pegar o choque? Não, não. Aqui é pra liberar o robô, né? Tá. Vocês não são fortes, mano. Apesar que o mar não era melhor na magia. É. Boa. Não, não foi boa, não. Matou meu parça, cara. Então toma na boca. Eita. Nossa. Tu fez o que ele queria, rolo. Esse acessório que eu botei, ele é aleatório o dano, eu acho. Deve ter botado o da concha arco-írico. Bela da pruta. Abre essa. Ah, tá. Que é pra ir não liberando as portas. Não é não? Uhum. Pára. Não, fez esse item no... Uh, quase. É. Mas por que que eu tenho que liberar esse tanto de pontos? Aqui eu tenho que ativar, tá. Ok. Aí, ó. Ah, agora tá dando choque. O robô... O robô foi mandado porra. Aquele abraço pro gai-deiro? Só item? É. Não tem inimigo, please. Olha essa grana. Sim, tem conquista de grana também. Pegar o coisa. Vou lá pegar o robô agora. Será que recarrega o choque? Não. Choque! Do troco... Ah, eu não fui muito bem, né? De repente, por isso não carregou. Quase que eu não consegui de novo. Vamos lá, bora. Partiu? Uhum. Pior que eu tenho que guiar esse corno, né? Bora, 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 bora. Vem. Ah, o robô feminino vai estar mais forte que o outro. Porque ela vai ter mais técnica. Vem, meu irmão. F total, né? Robô... O único robô que presta é Bull. Tirando o nosso amigo, né? Não pode lhe faltar a inteligência. Você tem tecnologia pra isso. Ou não. Deve bem ser a tecnologia meio fraca mesmo. Mas pelo menos confunde o nosso amigo. Aí. Boa. Pegamos dois. Aquele abraço. Não, não, não. É mesmo. Eu acho. Tá. Não sei se era... Ah, quem foi mais rápido? Aquele elevador é bom de upar, mas não dá pra voltar pra ele. Ah, tem um jeito, viu? Olha, eu tô seguindo certo, porque ela já apareceu. Porra, minha vida não tá boa. Prometeus. Quer dizer, a tropa. Prometeus é nóis, né? A gente aparece em Cronocross, a gente não. Ele aparece como um sistema, né? É bem interessante a aparição do robô no Cronocross. É estranho, né? Pode vir. Entra no meu lugar, Magus. Please. Aqui é igual o sapo enfrentando Magus. Não, é um x-homem. Eu poderia falar que eu vou ultima... Nossa, a gente não encheu a vida do robô. Pera lá. Nossa. Boa, moleque. Eu quase perdi. Tá, porra. É. Nossa, a velocidade do robô é incrível. Eu acho que eu deveria ter upado um pouco. Não é por nada, né? É, isso tá me fazendo demorar mais. O meu crítico, eu acho que tira a mesma coisa, cara. Se pá, tira uns 200 a mais. Até o robô da crítico. Tá, acho que agora é a minha vez, né? Acho que demerda. O robô tem que é mais forte. Tem bastante vida, robô. É alguma coisa. E eu acho que eu tô com um acessório de velocidade no robô. O pior é isso. E uns que mais dá velocidade. É... É fraco. Tua magia é fraca. Por isso que essa técnica não tá adiantando. Mas teu dano corporal, ou físico, é bom. Tá borrendo. É a última técnica, tu? E aí, se tu tivesse dano robô teico, que nem eu tô fazendo. Seria uma batalha mais difícil. Eu vou ter que cuidar, que ela tem um golpe final, né? Antes de morrer. Não tira muito dano, mas... Vai tirar uns 200 a 300. Então eu tenho que ter esse certo cuidado. Meio... Por que que tu tá minhando? Saudade de hiperpunk. Ela era pra ter o hiperpunk, né? Será que é porque eu não tô muito impado? Pois... Cara, essa quest eu consigo aqui. Já percebi aqui. Tristividade. Por que me abandonasse a tristividade? Se você tá se perguntando ainda... Por que que eu tô fazendo toda a quest e veio só mostrar a parte da conquista? É que aqui eu tô conseguindo a conquista. E pra conseguir, você tem que passar por toda essa parte. Teve parte que eu não mostrei no jogo que não tinha nada a ver com a conquista. Então não... Não era interessante, cara. Eu depois vou explicar aí. Eu tô pretendendo fazer um vídeo só sobre essas conquistas, tá? Daí sim. Mas agora, no momento, eu só tô conseguindo as conquistas. Não é quatro robôzinhos, cara? Eu esqueci um. Mas não é possível. Se eu esquecesse um, eu não estaria aqui, né? Será que tem um aqui? Ó a grana, ó a grana. Ó a grana. Vamos, cara. Pelo amor de Deus. Eu acho que não tem um aqui, eu entrei de graça. É, tem um código aí. Tu não consegue hackear, né? Ele é abraço? Não. Só item mesmo. É quatro, tenho certeza, mano. Esqueci um. Não é possível que eu esqueça um. Não. Não. Vou me curar. Agora tem um... Ó o use punch. Deve estar faltando. Ela tinha, cara. Tenho certeza que eu lembro disso no detonado. Ela não quis usar porque falou... Pera. Vamos nos segurar. O robô tá meio fraquinho. Vamos, né? Vamos dar uma segurada. Se ela usasse o use punch de mim, eu tava fudido. Ih. Ué. Não se auto-destruiu. O que que eu... Não foi o suficiente? Ah, tá forte, né, Max? Tu que vai solar o... A mãe roubou aqui. Eu queria fazer isso e a quest de ressuscitar a Chrono, cara, mas... O bicho vai ficar longo. Não, é só dois, cara. Ué. Mas eu peguei três. Não? Não, acho que eu não peguei três, só confundi. Era só dois. É o do robôzinho. É verdade. Acho que era só dois, né? Dois caras de experiência. Pena que esses robôs não voltam, né? Mas o elevador volta. Vamos lá. Me dá a minha ultimate armor. O Apple. Eu fui GTA Upar, né? É. Preguiça da força. Eu queria gravar o videozinho aqui e tal. E aqui está a nossa conquista. Realmente. Que é matar esse boss. Ah, é conquista que estoura. Não, o restaurante já acabou. Isso aqui é totalmente opcional. Não precisa fazer. Mas se quiser conseguir a... A melhor arma do robô, você tem que vir pra cá, né? Tá... Calma, calma. Tá na hora de curar ainda. Isso. Focou na pessoa certa. Meu Deus. Os computador já estão puxando o saco antes do tempo. Dá uma segura. É que vocês não vão sobreviver, eu entendo. Entendo. Vamos fazer umas técnicas duplas aqui, senão não dá bom. Aquele abraço pro computador. Ah, eu farei dois. Boa. Era isso que eu queria. Tome. Lembrando o ataque da... Da vó do Magus. Esqueci o nome. O robô tem cura a qualquer coisa. Por isso que eu vim com a equipe mais... Ofensiva. Podemos dizer. Pô, tá diminuindo... Ah, foi. Quê? Tá mais fraca que a outra lá, cara? Ela não tinha o Flare? Aí, beleza. Desbloqueamos, 9%. Nada muito difícil aqui, essa conquista. É isso aí, pegamos o ovo Chrono Tracker. E esse é a nossa próxima conquista que envolve... Você tem que pegar o ovo Chrono Tracker. Temos que pegar um clone do Chrono. Mas acredito eu que só depois de ir lá falar com o Pedramont. Senão vai vir um clone aleatório. E envolve essa conquista. Já aproveita e envolve duas. Que na verdade é uma parte da segunda. Eu já falo sobre a segunda. Só pra ficarmos no entendimento. Só pra ser citado mesmo. Então sim, eu vou ressuscitar Chrono. Vou me arrepender um pouquinho. Só que aqui, nessa conquista... Eu explico quando eles for ressuscitar Chrono. Isso aí, tá. Tá, é, eu tenho certeza que o cara tem que... Ele tem que falar isso pra nós, né. Pra gente pegar o clone certo. Então a gente vem na Praça de Lena pra pegar o clone. O mais bizarro é que eu poderia ter feito isso antes. Vai, foda-se, né. E não precisaria de toda essa mão. Eu não sei se na verdade dá certo. Ah, pior que eu posso perder isso aqui. Quantos pontos eu tenho, não acho que tá lá. Ai, não preciso de ponto pra isso, eu acho. Pelo que eu não lembro, é... Tá, vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Bora. Aquele abraço pra você. Eu só tenho que saber a diferença de... Ah, vou. Eu não sabia qual que era o... Qual que era o assustado e qual que eu ria. Agora já era, cara. Perdece. Tá facinho demais. Daqui a pouco dá uma acelerada, né. O que? Ué. Não preciso terminar. What the fuck? Ele me deu o dinheiro, o clone e falou. Não precisa terminar. Porra do caralho. Por que que eu falo que vai em outra conquista? Porque parece que tem que conseguir o clone de todos os teus personagens. Sim. O section, eu acho. É section? Não é. É section. Teus... Heróis aqui, na justiça. Tirando o mago. Deixa eu pegar o clone, cara. Ué. Ué. Que estranho. Não lembrava disso, mas ok. Eu nem sabia que eu ganhava o clone. Senão, senão, nem a gente erra em reesforçado. Desgraça. Ah, informação importante. Antes de entrar nos cinco picos antigos, digo, o pico da morte. Você tem que estar com o Marley ou o Luca no grupo. Ah, vou tentar e botar as duas, vai. As duas estão picadas. Não pode ter Magos no grupo. Não, Magos todos. O Magos não é inimigo mortal do Crono. Tanto que lá, Magos tentou matar o Lovus junto a Crono ou Pós, né? Sim, eu farei toda a montanha. Farei. Aquele abraço. O bom é que já passamos da metade das conquistas, né? Também, estamos com bastante vídeos. Mas no próximo vídeo começaremos a fazer os finais. Vai dar certinho o próximo vídeo, já dar o primeiro final. Só que eu acho que não conseguirei fazer muitos justamente por... Ah, eu tinha que desligar o bicho. Não é obrigado, não. Porque a gente tem que fazer o pesadelo, né? Nossa, é feio. Errei, feio. Daí o pesadelo é... Eu vou pro pesadelo upado. Não vou dar essa rachada. Bora. O que não vai dar? O que não vai dar, rapaz? Eu corri o heart chain. Nossa, eu tô totalmente esquecido desse jogo. Bora que bora. Drogas. O mago solando todo mundo, obviamente. A XP desse lugar eu não lembro, mas é fraguinha. É. Antipode é 3. Passando... Mano, ela não tinha o flare, cara? Não tinha. Ah, ela tinha quando eu fiz o pesadelo pra pegar o... Pra pegar o item lá. Nossa, é feio. Tem algumas outras que não é obrigatório aqui. Ainda bem que não precisa enfrentar a boss aqui. Só o caminho mesmo. Ah, não. Tem uns lavos, né? Pô, se eu pudesse ter a Ayla aqui, né? Esses lavos, eles dão um item interessante, cara. Ah, louco. Você... Magus. Não, Magus tá solando todo mundo. Não posso tirar ele. Ele vai me perdoar. Depois, no final, eu te ponho. Só pra, né? Garantir... Eita. Fiquei com medo e... Nossa, escapei. Como é, nossa. Macabre. Se alguém aqui encher vida com magia, a gente tá lascado. Droga. Ainda bem que a Ayla tá aí. Nos três? Tá porra. Isso aí não é pra... Ah, é o contra-ataque também. Não. Boa. Ah, o contra-ataque do contra-ataque não existe, né? Vamos passar. O Dark Bomb pega nos dois. Será que sacanagem? A gente roubou o item, eu não vi. Eu acho que a arma da Marda é melhor. Hoje não. Hoje não. Achei fácil. Que item que eu pego? Ela é um item de... Não sei que item, agora eu não lembro. Não é droga. É um item... Porra, cara. Ou não... Então, aquele abraço vai passar. Não sei que vocês não tinham morrido. Não sei que vocês não tinham morrido. Mas... O Mago ainda é um leto mais rápido, cara. Pelo menos é... A gente sai nele, né? Quando a gente vai atacar. De novo não. Filhas da mãe, cara. Eita. Saiu na Isla agora. Um, quase. Eu ia tentar fugir, mas é mais devagar do que usar a magia. Dependendo. Cara, eu lembro que é um item que é meio importante você... Não é tão importante assim, mas serve pra algumas coisas. É um acessório que serve pra algumas coisas. Que se você não roubado, lava os spawns, você não consegue depois. Meu Deus. Não é isso. Não, não fez isso. Será que é mais forte? Bora, agora eu vou ver o item. Eu não sei se é esse ou se tem que ser lá no pesadelo. Alguém morreu, né? Uh! Tá... Na! Pior que dá item essa porra, né? A gente não conseguiu isso. As duas morreram. Ah! Só pode estar aqui. Tá querendo me trollar, né? Não adianta isso em mim, cara. Tentou fazer a... Eu vi que tentou. Eu vi, cara! Olha que sacada. Tentei ter certeza. Tentei ter certeza. Boa vida! Não! Agora vai dar certo! Passa pra cá o item! De repente não conseguiu roubar, cara! Nossa! Ele não dá, mano, o item! É o do pesadelo só, será? Que estranho! Não! 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 Foi isso? Foi isso! Tem mais um ainda! Ele dá muita técnica! Ah! Tô sabendo! Não precisa nem me informar! Não! Corre, perca! Eita! De lado do Salão de Gaúcho aqui desde criança! Me respeite! Me respeque! De lado do Salão de Gaúcho! Me dá essa casca aí! Não! 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 Vai tomar um counter ainda! Pode ser que sou otário! Não! Já foi melhor já! Tome choque na... Eita! Paca e agrediu! Já era, né? Não tenho nem o que dizer! Beleza! Falou! 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 Acredito que tinha um item aqui! Isso, aí! Aí ela fez tudo Na verdade foi o ponto principal Eu troquei e foi na hora certa Pelo motivo errado Então a gente tem que estar com uma das duas Eu lembro de ser só isso Se tiver algum mais Não, não tem nada Eu já tô vendo até aqui na minha tela Acho que é só isso Não precisa ser as duas Só uma das duas E o porquê Ah, pra fazer a conquista Também, mas tem uma cena interessante Pelo menos com a Marla eu sei Com a Luke eu não lembro Com a Marla ele tem uma relação de amor Mentira, só de amor Não tem porque os dois se odiar Então Se tu não tiver nenhuma dos Se não tiver ela Ela não tem essa cena Tipo o sapo enfrentando O mago dos X1 São cenas que Tem que ter certas pessoas ali no seu grupo Então por isso aqui Crono Venha para mim Please Um clone de Magos e um de Lucca e um da Arya A nossa equipe está aqui Que isso Será que é coincidência? O Magos Paté Patéxicos Não precisávamos dele para matar a Lotus Na teoria sim Na prática também Porque tem final que não tem Boa Claro Eu devia ter deixado só a Louca Queria ver o que só a Louca ia fazer Ia dar um abraço nele também Apesar que eles são super amigos Um abraço Amigado Esse jogo tem certas coisas interessantes que alguns RPGs tem e outros não tem E notar isso é Cara Os caras que produzem o jogo Fazer isso é interessante Tipo ter Cadê minha conquista? Aí Boa A maioria fez Não é muito difícil Só ter eles no grupo Que é Tipo Você ter personagens em situações diferentes Quer dizer Em situações iguais Só com personagens diferentes E eles ter outro tipo de fala Muitos jogos Os RPGs fazem isso Para ter aquela dinâmica E isso tem em crono Será que ele foi o Prime a fazer isso? Mas é isso aí O vídeo pode ter ficado um pouquinho longo No próximo Vamos trazer aí Os finais O final O primeiro final Os finais alternativos Tem muitas Como eu mostrei no primeiro vídeo Conquistas de New Game Mais também Mas vai ter outras conquistas Além dos finais E O Foro New Game Mais E mais outras coisas Tem bastante conquistas Só os finais A gente não vai terminar Como vocês viram lá Beleza? Então nos vemos aí Na continuação Das nossas Queridas conquistas Foram só duas Mas é isso aí É nóis A praia pelo lance Foi duas Não foi uma O abraço falou é nóis É nóis